Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Reck, trabalho na escola Professor Nandi e vim aqui para compartilhar um pouquinho a experiência com vocês de estar trabalhando nesse momento não presencial. Então pessoal, a ideia aqui é compartilhar um pouco sobre a experiência de trabalhar uma disciplina em que a prática é fundamental de maneira não presencial. Na sequência mostra um pouco a respeito do planejamento das aulas de educação física para esse momento não presencial que vivemos. Primeiramente, precisamos revisitar nossos planos de trabalho, alterar se necessário e após seguir os objetivos que lá estão descritos. Após isso, algumas outras variáveis precisam ser consideradas, como por exemplo, o tempo de cada atividade. Precisamos levar em conta o tempo de organização da atividade, desde a montagem do local, a separação dos materiais e outros itens que podem fazer parte dessa tarefa e também o tempo de execução da atividade. Outra variável é o número de participantes na escola. Na escola trabalhamos com turmas de 30 alunos. Em casa serão os alunos e seus familiares. As atividades precisam levar isto em conta. Outra questão importante são os espaços da residência. Teremos alunos que residem em casas, outros em apartamentos. Nossas atividades precisam se adequar a todas as residências. E o quarto item são os materiais que os alunos têm à sua disposição em casa. Precisamos dar opções de adaptação, já no planejamento. Garrafas viram cones, pedaços de lenha viram passarelas de equilíbrio, bolas que podem ser feitas de meia, enfim. Os alunos deverão utilizar o material que está disponível para eles. E acreditem, eles são muito criativos nisso. A parte escrita do planejamento precisa estar bem detalhada. O aluno deve ler, interpretar e conseguir realizar a atividade com a descrição escrita. Ilustrações e vídeos com a logística inicial da atividade ajudam bastante nessa compreensão, como por exemplo quando damos um tabuleiro para eles montarem. Aqui alguns exemplos de jogos, de atividades que eu já enviei para os meus alunos. Aqui no canto inferior direito, um exemplo de toda a logística do salto em distância. Por fim, mas também bastante importante, é a sequência das aulas. Temos que proporcionar atividades que partam da mais fácil para as mais difíceis. Isso é o que chamamos de sequência pedagógica. E temos também a sequência logística, que diz respeito à sequência de atividades que utilizam logísticas parecidas, como por exemplo a utilização de materiais semelhantes, mini quadras, tabuleiros, ou seja, que fazem com que o aluno aproveite os materiais que ele utilizou em mais de uma aula. Por fim, aqui um exemplo de como os alunos que acessam o Google Sala de Aula recebem o planejamento na escola. Eu envio sempre o planejamento escrito em um arquivo PDF com a descrição das atividades e as figuras ilustrativas. Toda semana também posto um recado para cada turma, dando orientações gerais para eles e também posto links dos vídeos das atividades para facilitar o entendimento deles. Tanto o recado quanto os vídeos das atividades são postados no meu canal do YouTube e eu disponibilizo apenas o link no Google Sala de Aula para não encher tanto o espaço da sala de aula. Além do Google Sala de Aula, toda terça-feira às 14 horas eu faço uma live no Instagram e também eles recebem o material impresso na escola, quem não tem acesso à internet. Na sequência vocês poderão visualizar vídeos dos alunos realizando as tarefas. são alunos do 1º, 2º e 4º anos. E aí O que é isso? 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 O que é isso?